Olá pessoal do TV Sítio, tudo bem? Eu sou o chefe Gabriel Baragon e eu tenho pra você hoje uma brusqueta de tomate com cassé, bacon e vinho. Vocês vão adorar. Vem ver os ingredientes. 100 gramas de bacon cortado. 100 gramas de queijo parmesão ralado. 40 ml de azeite de oliva. 200 ml de vinho branco. Pimenta vermelha e biquinho a gosto. E 500 gramas de tomate com cassé. Gente, tomate com cassé é difícil de fazer? Não? Veja a dica aí. Essa técnica que eu vou ensinar pra vocês, pouca gente sabe. É o tomate com cassé. Temos aqui o tomate italiano. A parte do ralinho dele é a parte de trás. Faz um X aqui e colocar ele na água fervendo. Depois de uns 10, 15 minutos mais ou menos na água fervendo aqui, o nosso tomate com cassé já cozinhou. Ele praticamente se descascou pra você. Vou tirar o meu os outros tomates. Você vê que já tá se descascando praticamente sozinho. Cuidado aí, ele vem fervendo. Cuidado pra não se queimar, tá? Vamos lá. Eu vou abrir e tirar a semente dele. Leve debaixo da torneira. Olha a facilidade que é. Passando um dedo aqui, sai muito fácil. Primeira parte de tudo, o bacon. A gente vai refogar o bacon. Ela vai tirar o excesso de gordura desse bacon. Pra que o molho que a gente vai fazer não fique assim tão gorduroso. Então deixa desidratar um pouco com ele aí. Vai ser um bacon até mais light. Olha como é que já tá o nosso bacon aqui. Vou retirar a gordura aqui. A última refogada nele. Olha o que tem de gordura que a gente já retirou aí do nosso bacon. Nosso bacon já tá pronto. Reservar ele aqui do lado. Vou deixar ele aqui no canto que eu vou usar ele no final da receita. Vamos usar a mesma panela. O sabor do bacon ficou lá um pouquinho, né? Não precisa nem lavar. Perde tempo não. Vamos lá. O nosso tomate com cacê já picadinho. É o que a gente vai fazer agora. Vou usar só um um fio de azeite pra refogar o nosso tomate com cacê. Repare que os pedaços de tomate não tão pequenininhos. Lembra-se? É o molho de tomate. Eu quero sentir o tomate. Agora, se você gosta de bem picadinho, não tem problema. Eu prefiro ele um pedaço um pouquinho maior pra nossa brusqueta. Refogando. Qual que é o ponto certo? Quando aquela água secou, tá? O gente tá aqui, ó. Tá bem sequinho e já tá no ponto certinho de refoga. O que nós iremos fazer agora? Vinho branco seco. Nós acrescentamos o vinho branco agora, tá? Como é que vai ser o ponto dele? Ele vai evaporar e vai deixar o tomate com cacê com aquele sabor gostoso do vinho. O tempo médio do vinho ali evaporando é de 20 a 25 minutos, mais ou menos. Chegamos no ponto do nosso tomate. O vinho já evaporou. O que a gente vai fazer agora? Colocar as nossas pimentas. Tô colocando pimenta rosa e a pimenta biquinho. Você coloca a pimenta que você achar mais gostosa. Misture bem. Misturou? O bacon. Misture bem. Nesse momento, o bacon vai começar a soltar mais um pouco de gordura. Essa gordura a gente quer um pouquinho dela. Isso daí vai deixar o nosso molho mais encorpado. Deixa ele cozinhar mais um pouquinho aqui pra soltar mais o sabor do bacon. Um minutinho. A última parte. Vou adicionando aos pouquinhos queijo parmesão. Ele vai deixar o nosso molho cremoso. Eu coloco aos poucos pra ver o ponto que eu gosto de cremosidade. Aí é você que decide. Mais cremoso, mais queijo. Não tão cremoso, menos queijo. Se perceberam na receita que não vai sal, tanto que o beco e o queijo ralado, o parmesão no caso, ele já contém sal. Não precisa. Isso também é bom pra saúde, né? Muito sal. Não faz bem. Ó, começa a ficar agora, ó, cremoso. Esse aqui é o ponto dele. A textura dele. Como você pode ver. Agora já finalizamos aí o nosso molho. Vamos pra montagem da nossa brusqueta. Com o pão italiano, tá? Olha que delícia. Olha como ele vai ficar cremoso. O pão, se você quiser usar ele desse jeito, sua brusqueta já tá pronta. Caso eu queira dar mais um incremento nele, pegue o pão, um pouquinho de azeite, joga o nosso molho e manda pro forno mais cinco minutinhos. Um pouquinho de queijo parmesão ralado em cima, pode servir. Uma folhinha de manjericão também não vai mal, não. Vou experimentar aqui. Faça em casa. Você vai adorar. Muito bom. Até mais, galera. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.